O Futebol Clube do Porto tem o nome da cidade no nome do próprio clube. Está dito, o seu próprio nome é Futebol Clube do Porto. No norte é para trabalhar e em outras partes do país é para passar férias. Nós somos os melhores adeptos do mundo. O melhor embaixador possível para uma cidade de Porto pode ser o seu próprio clube. No estádio do Prater em Viena... Tudo relativamente a algo que define um jogador do Porto, acho que é não estar acima jamais da instituição. Não só o fato de ter as qualidades técnicas e físicas, mas sim o querer e a vontade de superar tudo e tudo. Porto! Porto! É o Rimar? 7, 25 anos.